Entrando aqui no Nubank, vou me fazer uma comparação para vocês, de qual o melhor cartão, mercado pago ou Nubank, tá bom? Mercado pago ou do mercado livre, tá bom? Olha só, eu já estou há um ano cá no Nubank e ele liberaram para mim, pessoal, um limite de R$50,00, deixa eu mostrar aqui para vocês, ajustar o limite, olha só, vamos aqui na opção pedir aumento, só para vocês verem, olha só quanto que eu no Nubank me deu, é R$50,00 de limite, gente, já tem um ano que eu uso o Nubank, entendeu? É, que eu estou usando o Nubank, faço movimentação mensal dentro da Nubank de mais de R$3.000,00 e eles me deu apenas R$50,00 de limite, estou com o nome limpo, entendeu? E bom, vamos dizer que eu vou pedir aumento na Nubank, entendeu? Olha, vou colocar aqui meu limite incompatível com a minha renda, porque de fato é um limite muito baixo. A Nubank nunca vai aumentar seu limite, gente, vai aumentar sim, depois de uns 10 anos, quem sabe. Aí, eu quero ver a mensagem que vai aparecer? Não podemos aumentar seu limite agora. Quando você pede mais limite, analisando seus dados disponíveis no mercado, seu comportamento de gasto e os pagamentos só faturam da Nubank. Continua fazendo um bom uso do seu rostinho e pagando suas faturas em dia, assim podemos te conhecer melhor para te dar mais limite no futuro. Gente, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Com a movimentação que eu tenho na minha conta, eles me deram R$50,00 de limite e você que às vezes tem um, recebe um salário ou às vezes ganha pouco, entendeu? Imagina com a quantidade de limite, R$10,00. Gente, isso aqui é minha transação. Olha para vocês verem o tanto de transação que tem, olha só para vocês verem a transferência enviada, R$1.000,00 que eu tirei da Nubank. Aqui, olha o tanto de transferência enviada, R$800,00. Transferência recebida, R$3.233,00. Essa aqui é a última transferência agora, foi 22 de outubro. Olha para vocês verem, as minhas transferências são muito altas. Olha só o tanto de piques que eu faço aqui, entendeu? Eu acabei de mostrar um compromisso, agora eu vou... Olha só, pessoal, é muita transação que eu faço dentro da Nubank. E até hoje a Nubank não tem a capacidade de falar quem me conhece, entendeu? Quer dizer, eu uso para caralho a Nubank e eu não tenho crédito na Nubank. Ela me deu R$50,00 de limite, entendeu? Olha só, estou só mostrando transações que eu faço. Olha aqui, outra transação aqui, dia 22 de setembro, que eu quero dizer que é a cada um mês, eu recebo mais de R$3.000,00 dentro da conta de Nubank. E ela me deu R$50,00 de limite para me gastar, entendeu? Como se eu estivesse passando fome. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês do mercado pago o valor que eles me deram de limite. Voltando, pessoal, estou aqui dentro do mercado pago. Eu não estou exclusivamente fazendo propaganda assim, entendeu? Eu estou falando a verdade. Agora, bora aqui, ó, mercado crédito. Ó. Olha só, pessoal, quanto que eu tenho de limite? Eu tenho aqui com o mercado crédito, é R$1.840,00. E o que eu quero dizer, pessoal? Eu não utilizava tanto o mercado crédito quanto eu usava Nubank, entendeu? Minhas transações no mercado crédito, no mercado pago, são muito pequenas. E mesmo assim, eu ofereci um limite de R$1.840,00 para me comprar dentro do mercado livre. E agora também me deu um cartão de crédito, que eu posso solicitar aumento. Eu acredito também que ele aumentará em breve. Porque agora, pessoal, eu não vou estar mais fazendo utilização do mercado do Nubank. Eu vou estar utilizando apenas o mercado do crédito. Olha só, opção de cartão, gente. Eles também me deu um cartão para me comprar. Eles me deram R$800,00 de limite. Está ótimo. Porque comecei a usar agora. Então, está ótimo. Entendeu? Isso aqui, pessoal, com pouco tempo de mercado pago. Eles me deu praticamente R$800,00 de limite de crédito. E R$1.800,00 para eu poder comprar o que eu quiser dentro do mercado pago. Entendeu? Então, esses dois ultrapassam R$2.000,00 e pouco. Enquanto a Nubank só me deu R$50,00 de limite, gente. Então, o que eu quero dizer? É meio que perca de tempo. Entendeu? Vocês usarem o Nubank, tentando conseguir crédito no Nubank. Entendeu? Porque a Nubank você vai utilizar... Eu estou aqui utilizando já tem praticamente um ano de Nubank. E o que eles me deram? R$50,00 de limite. Estou com o nome limpo. Entendeu? O nome limpo. Movimentação. Acima de R$3.000,00 por mês. Todo mês cai R$3.000,00 na Nubank. E o que eles fazem? Me dá R$50,00 de limite para eu poder usar. Entendeu? Então, pedi aumentos. Não aumentaram. Eu não recomendo a Nubank. Também não faço questão de usar. Entendeu? É muita desvalorização do cliente. Entendeu? Então, se está achando que Nubank é bom, quiser tentar a sorte, tenta aí. Só sei que eu ganhando bem, consegui só R$50,00 de limite. É uma vergonha para um banco desse fazer isso com os clientes.